Música Bora lá minha gente, bom dia pra você que tá aí do outro lado, ótimo dia pra você que tá acompanhando o programa da comunidade, são 10h50 em ponto, nunca vi tanta pontualidade da minha vida. A pontualidade da minha vida, nunca vi, e você pode participar conosco ligando pro 3307-1951, 3307-3952, eu quero mandar um beijo, um beijo especial, um beijo especialíssimo pro Gustavo Lima, olha o nome do artista, tá fazendo 9 anos, hoje é 9 anos, é Lu, 9 anos, filha da nossa, sobrinho aqui da nossa querida Luana Lima, que é a nossa produtora aqui, chefa, não? Então, é o que? É isso mesmo, e também filho da Kátia Lima, que é a irmã dela, Gustavo Lima, depois eu quero que tu mande uma música pra mim gravada, fala pra tia Luana gravar uma música pra tu mandar pra mim, tá? Olha, beijo, parabéns e pedaço de bota mesmo, porque nunca sobra comida pra mim, cara, eu fico chateada com isso, nunca sobra uma comidinha pra mim. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, vamos falar do nosso agora impresso de hoje? Quarta-feira, 3 de dezembro de 2014, edição de número 960, tá aqui o nosso agora impresso de hoje, só 25 centavos e mais de 800 pontos de vendas aí, espalhados por toda a cidade. Olha você que tá aí ligadinho, ai meu Deus! Quero ver agora como é que tu vai se virar aí. Em mais de 800 pontos de vendas na cidade, só 25 centavos, a gente traz, olha aí. Rapaz, esperto, meu amigo. Espera aí que eu tô me virando. Acabou que o esperto é esse que tá nessa câmera aqui, Marcelo Asmar. O que que tu tá falando? Tá falando agora impresso. Não, isso eu sei. Em mais de 800 pontos de vendas, espalhados por toda a cidade? Exatamente. Só 25 centavos, tudo que interessa? Eu demorei um pouquinho pra chegar, Márcia, porque eu tava ali conversando por telefone agora há pouco com o Tadeu de Souza, nosso correspondente em Parintins, que faz a edição regional lá de Parintins, que apresenta as principais informações da comunidade de Parintins e as denúncias ali do Baixo Amazonas. O Tadeu de Souza tá bem, mas a informação que ele trouxe pra gente é lamentável. O rei Glaucio Gonçalves, uma das maiores lideranças políticas do Baixo Amazonas, quatro vezes deputado estadual. Daqui a pouco, o Tadeu de Souza, por telefone, vai nos atualizar dessa lamentável informação que a gente tem a dar aqui no programa de hoje, que daqui a pouco o Tadeu traz em detalhes pra gente. Parintins, na verdade, hoje, Marcelo Asmar, está em luta. Está em luta e a gente vai trazer mais informações pra você. Como sempre, o Tadeu de Souza atualizando todas as informações lá da ilha pra gente. Daqui a pouco, a gente vai trazer mais informações. Exatamente. Continuando aqui com a edição de número 960 do Agora Impresso, que o Cristiano Loureiro vai colocar na tela pra você de casa acompanhar. Sempre nas bancas, desde muito cedo, o Agora Impresso traz pra você a promoção Semanas Premiadas, que no dia 20 de dezembro já está confirmado. No Agora é Festa. Uma edição especial do Agora é Festa. Nós vamos entregar esse prêmio aí, que é uma motocicleta, não é, Marcelo Asmar? Exatamente, você tem que preencher esse prêmio, que belezura. É uma motocicleta belezura e você só tem que responder aqui a pergunta. Lê aí, Amaral Augusto a pergunta. Que loucura você faria para ganhar uma motocicleta? Não esqueça de colocar o seu nome, endereço e telefone pra facilitar a sua localização. Não vá fazer loucuras assim demais com uma motocicleta que vá comprometer a sua integridade física, não. Tem que ser uma loucura bacana. Uma loucura segura, que todo mundo fique bem no final, tá? E aí você pode preencher. Como é que é uma loucura segura, né? Que todo mundo fique bem. A gente tá falando é besteira aqui. Não, claro que não. Loucura não tem dessa loucura, é um negocinho explicado. Você se diverte, pula, e tá a loucura que eu faço aqui no programa, Amaral, de vez em quando? De vez em quando. É segura. Isso aqui, por exemplo, é uma loucura. Eu acho que é uma loucura. Sai daí. Isso aqui não é uma loucura? Olha só, a moto, minha gente, a moto é uma loucura. Ele está falando da moto, a moto vermelha, na cor vermelha. Mas é um prognóstico simétrico adjacente. Mendigata. Xe, Maria. Você pode preencher o cupom e depositar nas urnas, nos terminais de ônibus, quiosques, do Plaza e o iShop, pontos de vendas autorizados, além dos classificados aí. Dia 20, tá confirmado, já vai ser lá no Amfiteatro da Ponta Negra. Já tô com as informações de bastidores, eu já tô soltando aqui. Não quero nem saber. É mesmo? É, tá confirmado. Ninguém me conta essas coisas, né? Mas eu fiquei sabendo por acaso e eu vou logo falando. Não quero nem saber se tem forma de mudar. Se mudar depois a gente for a gente. A gente informa que for a gente. E eu quero a participação desta vez do Tadeu de Souza lá com a gente. Ele vai ter que vir de lá de 40 para apresentar com a gente. É o último, agora é festa do ano e ele vai ter que estar lá com a gente. Aliás, vamos falar com o Tadeu. São 10 horas e 55 minutos, ao vivo, por telefone, direto de Parintins. Tadeu de Souza, um bom dia pra você e pra toda a comunidade parintinense. Infelizmente, hoje está um pouco mais triste, não é isso? Exatamente. Bom dia, Amaral. Bom dia, Marcio. Bom dia, Dandrinho. Estou com muita saudade de vocês. Nós também. É o seguinte, a ilha está enlutada com a morte do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Glaucio Bentes Gonçalves. Glaucio foi a mais expressiva liderança política do Baixo Amazonas. Ele foi vereador, duas vezes prefeito de Parintins, quatro vezes deputado estadual, foi vice-presidente da Assembleia do Estado, era vice-presidente da Academia Parintinense e, portanto, foi comprado na academia e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ele faleceu na noite de ontem e, segundo o médico Oswaldo Ferreira, falência múltipla dos órgãos. Glaucio estava com 83 anos, seu corpo está sendo venado em sua residência e o sepultamento será logo mais às 16 horas, com a presença, é claro, de muita gente aqui, eu estou aqui, em frente à residência do Glaucio, tem muita gente aqui, cerca de mais cento e poucas pessoas estão aqui nessa área da cidade de Boa Portado Belém, na zona leste da cidade de Parintins, que, naturalmente, prestando as últimas homenagens ao líder político do Baixo Amazonas, falecido na noite de ontem. Eu volto com vocês, Amaral e Márcia, aí no estúdio em Manaus. André de Souza, é bom lembrar que daqui a pouco tem agora Parintins, não é isso, meu amigo? Exatamente, daqui a pouco tem agora Parintins, a apresentação do Andelina Guiar, que o seu amigo já está aqui, se recuperando. Recuperação, hein? Recuperação rápida. Uma pena, não tive tempo para ver Dona Jo aqui, que também estava em Manaus, esposa do Tadeu de Souza, passou rápido aqui, rapaz. O negócio dela foi na Embrapa, Tadeu. E, rapaz, passou o dia na Embrapa, entrou pela noite, não tive tempo de dar aquele abraço especial, de lhe transmitir também um abraço. Mas a gente está lhe esperando por aqui, viu? São e muito, muito bem salvo, como disse minha amiga Marcia Lasmá aqui. São e salvo, Marcia. São e salvo, muita saúde para você, Tadeu de Souza, a gente está morrendo de saudade, viu? Vamos falar do portal? Do nosso portal, em tempo, que traz todas as informações para você que está indo ao dirigir até o portal. Eu não tenho como, Amaral, para ir, porque para eu poder ir ali, vai comigo, vem aqui comigo, Anderson. Vai, vai lá, Batinho. Vem, Anderson, vem, deixa ele sozinho ali, vem aí. Olha, você que está aí do outro lado pode participar, pode acompanhar as notícias também online pelo nosso portal. Olha aqui, olha, todas as informações que a gente traz, inclusive informação que hoje também é destaque aqui no programa, sobre os servidores da SUFRAMA que cruzaram os braços em paralisação de advertência, uma história aí que desde o início do ano está rolando aí e agora a gente já está em dezembro e ainda não resolveu essa situação dos servidores da SUFRAMA. O que mais que tem aí, diretor está falando comigo aí, a invasão, a situação da reintegração de posse no terreno que fica ali no Santa Itelvina, que hoje foi uma confusão, a polícia teve que usar gás lacrimogênico, spray de pimenta e trouxe aí uma série de outras informações para poder reintegrar a posse desse terreno que estava invadido. Três pessoas foram presas e a gente vai trazer mais informações para você que também acompanha o Jornal em Tempo aqui, olha, no cantinho, você que quer saber todas as informações do Jornal em Tempo, baixa um pouquinho, quem está aí, hein? É tu, é, Dudu, Dudu Ásfora. Baixa um pouquinho aqui para você ver aí todas as edições do Jornal em Tempo e também ficar muito bem atualizado com as edições anteriores do Agora Impresso, que é o meu xodó que eu sempre tenho que falar do Agora Impresso. Vem aqui comigo, são 10 horas e 58 minutos. Esse foi o portal em Tempo, que você fica bem informado pelo celular quando chega no trabalho, mas não tem motivo para não ter as informações do dia, né, Maral? Você mandou muito bem, Marcela, mas 10 horas e 59 minutos, não, muito melhor. Você de casa, fique ligado com a gente. A partir de agora, os telefones do programa da comunidade estão liberados, nossa linha também do WhatsApp está pronta para receber sua sugestão de pauta e também a sua participação direto com a gente. O programa Agora, que também é o programa da sua comunidade, já está no ar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí